Hoje nós vamos fazer aniversário de quem? Aniversário da Galinha Pintadinha! E quem vai me ajudar? Também a Galinha Pintadinha! Vamos começar a fazer o que? Os balões, né? Galinha Pintadinha! Olha, gente, como tá ficando bonito agora a Galinha Pintadinha vai fazer! Porque você tá muito longe! E aí, gente, tá ficando bonito? Você tá gostando, tá bem? Eu também tô gostando! E o que falta, gente? O principal! O que, papapá? O bolo! O bolo! Ei! Eu adoro bolo de morango! Olha a bolinha! E a gente vai encher os baleros! Tá! Tem muitas coisas gostosas, gente! E aí, papapá! O que é? É jujuba! Popó! 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 Aqui, Popó! Tá bom! Tá bom! Vou espalhar um pouco, né? Galinha Pintadinha! Ai, Popó! Eu acho que eu vou... É o quê? Aqui... Aí... Trufinhas! Popó, popó, popó! Ah? Trufinhas! 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 Que gostoso! Que gostoso! Opa! Ah, mamãe! Vem agora tirar a máscara, porque eu acho que tá muito quente! Popó! 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 Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Eu não apertava mais ser galinha! Que tristeza! Ha, ha! O que é isso? Deixa eu te ajudar agora? Popó! Deixa eu te ajudar agora aqui! Vou colocar aqui! Na frente! Vai ficar bem legal! Né? Colorido! O que é isso, Valentina? É... O quê? O que é isso? Não sei! Não sabe? Não! Sus? Sus? Piro! Sus? Piro? Bota aqui! É! Ela tá comendo! Hum! Ha, ha! É aqui, mulher! Na frente, ó! Fica bonitinho! Eu comi um pouquinho! Hum! Tá ficando bonitinho! Eu comi só um pouquinho! Vou colocar aqui M&M's! Olha o restinho! Eu vou comer uma Jujuba! Hum! Vamos colocar também! O que tá faltando agora, gente? Os bicoitinhos! Êêêê! O gostão aqui! Tcharam! Gente! Gente! A gente compra uns copinhos da galinha pintadinha! Atenção! Que lindinhos! Deixa aqui, né? É! Eu vou colocar aqui pros convidados! Vou colocar aqui pros convidados! É! Deixa aqui! Quando eles chegarem, a gente vai servir, né? Deixa! E falta mais o que agora? As máscaras! As máscaras pra cada um dos convidados! É? É! Olha só! Tem a galinha pintadinha! E tem o pintinho amarelinho! Êêêêê! Tem pra todos os convidados! É sim! Deixa aqui, né? Quando os convidados forem chegando, aí vai colocando as máscarazinhas deles! Olha só, gente! Adivinha o que tem nesse corpinho aí, corolido! É rosa, rosa, laranja, amarelo, verde, azul, verde é meu! Adivinha o que tem aqui dentro? O que é? O que é? Balacinhos! Êêêêê! Então vamos pegar? Me dá um, mamãe! Deixa eu colocar aqui, é? É! Dá um, mamãe! Qual o que você quer pro P? Verde! Verde! Tá, eu adoro verde! É! Deixa eu colocar aqui mais pertinho, você pode colocar! É mioca, o verde! Não, tu derrama assim, amor! Não fica pegando de um por um não, derrama o copinho! Vou tentar um pouquinho de beijinho, né? É, misturado algumas argolinhas também, ó! É! Agora me dá o azul, viu? O azul? É! Tá bom! Depois a gente vai provar... Você vai colocar aqui, ó, azul ou vai colocar aqui em cima? Em cima! Em cima? Você coloca aqui nessa parte! Coloca, mamãe! Caso que tenha um perinho, pode encostar, né? Olha, tem só beijinho! Esse aqui tem... Beijinhos! É, eu gosto de beijos! E esse aqui tem o quê? Deixa eu ver! Mãe, a minha casa que ama da madeira! Coloca aqui na frente, aqui, ó! Coloca aqui, ó! Coloca aqui, ó! Coloca aqui, ó! E agora a gente vai colocar essas da... Aqui? Aqui? É! Eu quero! Coloca aqui, ó! Quer colocar? Eu quero colocar! Toma! Hum! Derrama! Dá pra derramar fora! Tem mais um! Tem? Tem mais um lá! Mais balinhas! E eu vou colocando aqui! Olha só, pessoal! Tem muita bala fina aqui dentro! Muita coisa gostosa! Essa aqui é a tristeza, ó! É a tristeza? Dos... Divertidamente, né? É! Olha só, gente, pessoal! Mais bala fina! Hum! Olha aqui essa coloridinha! Hum! Deixa eu ver a do... Mais coloridinhas! Mais coloridinhas! Vamos lá! Doce! Balacinho! Valentina, eu nem gosto de doce! Eu gosto! Gosto! Opa! O balão tá soltando! É! Oi! É a mamãe! E aí, gente? Você sabia o que tá faltando? Olha aí! O que tá... O que tá... Tá faltando? O que tá faltando? Você descobriu o que tá faltando? A vela! Me dá, mamãe! É o que tá... Cala, cala aí! Fio! Isso! Tá bom! Hum! Tá bem! Vou... Será que... Olha aí! Tocou a campainha! Quem será que chegou agora? Papapapapapá! Valentina! Eu tô muito feliz com o meu aniversário que você tá fazendo! Papapapá! Papapapá! De nada! Quem será que chegou no aniversário? Quem será, Valentina? Papapapá! Eu tô muito feliz! Deixa eu ver ali! Olha só, Valentina! Quem chegou? A primeira convidada! É ela! A Peppa! Vamos colocar um chapéuzinho nela? Vamos! Eba! Que linda, Peppa! Peppa, você não trouxe o presente pra galinha? Peppa, você trouxe o presente pra galinha pintadinha? E olha só o que a Peppa trouxe para galinha pintadinha! O presente dela, Peppa! Você vê que dá pra ela, Peppa! Deixa eu abrir pra ela! Pra ela, Peppa! Abre pra... Abre pra galinha pintadinha! Abre, mamãe! Abre, né? Deixa eu colocar a Peppa aqui! Ela já abre, tá bom? Não, gente! Não, vamos abrir só no final! Melhor te abrir só no final, né? Te abre todos de uma vez só! Tem cheiro de massinha, então é massinha? É, deve ser alguma coisa de massinha! Tocou a campainha, mamãe! De novo? Chegou pra gente! Deixa eu ver quem chegou agora! Vou atender, viu? Olha só quem chegou! A Baby Life Clarice! Clarice! Já escolheu o nome dela? É! É a tua nova Baby Life, né? Olha que linda! Baby Life! Você trouxe o que pra galinha pintadinha? É! Eu... Não! É só no final do vídeo! O que você trouxe pra galinha pintadinha, Baby Life? Aqui! Eu trouxe uma roupinha pra ela! Nossa! Ela vai amar, hein? Tenho certeza! Será que vai dar nela? Será? Depois a gente vai ver como é que vai ficar galinha pintadinha com esse vestido, né? É! O vestido é muito pequeno, né? Vamos colocar aqui os presentes! O que será? Ai, meus dois! Não! Não pode ser! Vamos colocar o nome dela, Clarice? Clarice! Clarice bem aqui! Eita! Clarice tá linda! Vamos colocar o chapéu? Ai, eu mesmo! O chapéuzinho da Clarice! Não! É! A minha mãe vai colocar o chapéuzinho! Viu, Clarice? Perdão! Não, mentindo! O chapéu! Nossa, como ela ficou linda de pintinho! Só que esse elástico tá muito grande, hein? Vou ter que dar um dedo aqui, peraí! Olha como a Clarice ficou de pintinho amarelinho! Ficou linda, né? É! Ih, olha só! Tu vou acompanhar de novo! Chegou mais gente! Eu vou lá, hein? Eu quero acompanhar! O que será que chegou? Acho que chegou a luna, eu acho! Não tem gente! Uh, olha só que chegou! Uh! Quem é esse, pessoal? É o Minecraft! É o Herobrine! O Herobrine do Minecraft! Eu sou o Herobrine! Oi, galinha pitadinha! Parabéns para você! Eu trouxe um batom da Elza do Frozen! Parabéns, hein? Parabéns! Parabéns! Obrigada! Obrigada! Adorei! De nada! Deixa eu colocar aqui, tá bom? Olha só! Olha só o Herobrine de chapéuzinho! Ele ficou tão lindo! Chapéuzinho de barba! Não tem um chapéu aqui, ó! Papai! Tô com a campainha, papai! De novo? Eu vou atender, tá bom? Será que tem mais gente lá fora? Tô com a campainha, Valentina? Tô com! Minha mãe foi pegar! Quem será que vai chegar? Será que é a Luna? Oi! É o show da Luna? É não! Mas é a rocha da galinha pintadinha! Olha aqui uma máscara! Que você gosta de colocar aqui, né? É muito grande pra mim, Valentina! Eu sei! Parabéns, galinha pintadinha! Olha só o que eu trouxe pra você! Um jogo de chá! Parabéns! Obrigado! Pó, Pó, Luna! Muito lindo, Pó, Pó! Adorei, adorei! Que bom! Que bom! E também, muito lindo! Também é um batom, Cassica! Adorei esse batom! O irmão Braim, mais parabéns! E a Luna, mais parabéns! Também é... E também é a Clarice, né? Caso que ela goste! Ela trouxe o que é a Clarice? A roupinha, né? Socorro a campainha, mamãe! De novo? Não vai parar de chegar a gente nessa festa? Nossa, quantos presentes ela já ganhou! Vou atender a porta, hein? Eu já volto! Caso que tem todo mundo aqui, né, gente? Olha só quem chegou! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Galinha Pintadinha! Júpiter! E o Pádio também! Os dois vieram para a festa da galinha! Parabéns, Galinha Pintadinha! Olha aqui, que eles trouxeram! Obrigado! Olha aqui, que eles trouxeram! Três! Mas... Ovinho da Frozen! Pá, pá, pá! Adorei o ovinho! É comigo mesmo! Adoro o ovo! Pá, 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 pá! Pá, pá, pá! Que bom! Fico muito feliz! Obrigada por terem vindo! De nada! Olha, gente, como tá flecal! Como tá lindo! O que agora a gente vai fazer? Os Parabéns! Vamos, papai! Coloca aqui o fogo! Já chegou todo mundo! Agora vamos bater o Parabéns! Posso aceder a velhinha? Pode! Uh! Vamos lá, hein? Um, dois, três... E... Já! Parabéns a você! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Pra... Jesus! Agora é a hora mais gostosa! É hora de... Abrir os presentes! Abrir os presentes! De comer! Depois... Vou abrir os presentes, então! Vou pegar em todos os presentes! Já abre primeiro o estojinho de louças! Eita, que lindo! Tira o copo do meio! O casquinho vai cair! A Valentina já tem a loucinha das princesas, agora tem a da Frozen! Que linda! Né? Licamente linda! Tá! Lincarinho! Claro! Olha que lindo! Os pratinhos! Os pires das xícaras! 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 Tem que jogar, mulher! Não vai quebrar! Olha e tira! Calma! Vamos abrir o batom! Tem que abrir logo o batom! Tem que abrir logo o batom, né? Como é que deu esse daqui? Hum... Nem me lembro mais! Eu não acho que foi... Ah, foi o HelloBribe! E o batom, o que foi que deu? HelloBribe! E o estojo? E aqui? Esse kit de porcelana, o que foi que deu? Hum... Foi a Luna? Foi a Luna? Foi a Luna que deu as porcelanas! E o Herobrine deu o brilho que ele fica com os lábios gelados! Né, Valentina? É! Já tá passando! Quer testar, é? Esse fica gelado mesmo! Fica? É bom? Fica só? Não! Tá seca! Só assim! Olha que lindinho! Vamos abrir o próximo! Esse kit que deu foi a Peppa! Não foi a Luna? É! Que eu acho que ela gosta de Peppa! Olha! Esse vem a massinha! Vem o brinquedinho dentro também! Que eu acho que é lindo! É da super massa! Olha! Vem tipo o caribuzinho da Peppa! O rostinho dela! Aqui atrás você pegar! Tá vendo? Lindo! Esse foi a Peppa que deu pra galinha pintadinha! Né? É! E vem a massinha dentro, é? Vem a massinha! Ó! Pra colocar dentro! Na Peppa! Né, Valentina? Vou fazer a Peppa! Já vai fazer! Vê se fica legal, é? Ó! Tem mais massinha aqui! Tem mais massinha, hein? Pra ficar bem feitinho! Nem tem, né? É! Hum! Tá tirando da minha sua, hein? É! Vê se fica feita o rostinho dela! Vai! Tá bom! Já tira assim! Tira! Olha como ficou lindo! Né, Valentina? É! Ficou perfeito o rostinho da Peppa! É! Né? Agora vamos ver o presente que a... O nome dela, hein? Clarice! Clarice! Clarice deu pra galinha pintadinha! Esse vestidinho da Baby Alive! Eu acho que foi com segundas intenções! Não foi, não? Eu acho que a gente comprou pra andar! Deixa eu ver! 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 Agora tu tira! Deixa eu tirar! Olha! Puxa! Olha! Que lindo! Vou tirar aqui! Mostra assim pessoal, amor! Olha aí pessoal! Já quer tirar? Põe assim! Que lindo! Que lindo! Você ganhou o vestidinho novo! Eu vou abrir aqui pra gente tirar! Vai! Vai! A gente vai tirar! A gente já abriu todos! Não! Cortou só esse, né? É! O ovo! Da Frozen! É isso? É! Que foi o Cláudio! E o Júpiter que trouxeram, né? Posso abrir? Pode! Vamos ver pessoal! O que é que tem aqui? Opa! Olha a valentina! A gente não tem esse ainda, né? E faltava ele só! Que é o... Cristo! Lindo! Olha só! É o Cristo! É! Da Elsa! Da Elsa! Da Elsa? Não! Da Anna! A gente vai partir o bolo! Hummm! Eita! Quem é seu primeiro pedaço? Meu! Teu? Meu! Ela lembradinha disse que era teu, foi! Eu tenho a melhor amiguinha dela! Opa! Hummm! E cheio de morango, hein Valentina! Cadê o garfinho? Vamos partir os pedaços dos nossos convidados! Ai! Que todos estão famintos! Hummm! Obrigada! Amado com o bolo! Ai! Oi! Que bom! Esse gostoso! Esse bolo! E o meu! E o meu! Eu quero o meu! Eu quero o meu! Calma, Herobrine! Você tá com fome, hein? Já vai! Todos vão comer! Eu não consigo pegar meu bolo! Não acredito, Valentina! Assim, ó! Hummm! Muito obrigado Fiquei muito emocionado Chega eu caí Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado A festa da galinha pintadinha E não se esqueça de curtir o vídeo E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Não é isso? E agora a gente vai comer e aproveitar a festa Um beijo Beijo, tchau pessoal Pessoal, não esqueça de ativar o sininho das notificações Pois assim você será avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo